Bebê Fin Bebê Fin Bebê Fin Bebê Fin Canção de Bom Dia Bom 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 dia Bom 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 dia Bom 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 dia Acordem Acordem Mãe e Pai Bom 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 dia É um belo dia Acorda Pai Acorda Bom dia Acorda Mãe Acorda Bom dia Bom dia Bom 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 dia Bom 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 dia Bom 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 dia Bom 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 dia Acorde 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 irmã Bom 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 dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos Tá legal Bom, 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 bom dia 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 Digo lá para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Tom de animais Escutem o que vocês ouvem Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Uma vaca na fazenda faz Mu, mu Um porco na fazenda faz Oink, oink, oink Quá, mu, mu, oink Quá, mu, mu, oink Du-du-du-du-du Ruau! 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 Tu-ru-ru-du-du! Esquaque, esquaque! Esquaque, esquaque! Esquaque, esquaque! Tu-ru-ru-du-du! U-u-a-á! 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 Tu-ru-ru-du-du! Sons de animais! Vamos adivinhar! Um leão na selva faz! Ruau! Um papagaio na selva faz! Esquaque, esquaque, esquaque! Um macaco na selva faz! U-u-a-á! Ruau! Esquaque! U-u-a-á! Ruau! Esquaque! U-u-a-á! Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Tu-ru-ru-du-du! Ru-ru! 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 Tu-ru-ru-du-du! Chis-chis! 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 Tu-ru-ru-du-du! Aú! 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 Sons de animais Vamos adivinhar? Yeah! Uma coruja na noite faz Uma cobra na noite faz Um lobo na noite faz Adivinhe os animais Vamos brincar de adivinhar os animais Adivinhe os animais Adivinhe os animais Chuba dourada, rugido, alto e valente Dentes afiados é o rei dos animais Consegue adivinhar qual animal que é É o leão! Rau, rau, rau! Rau, rau, leão! É o rei dos animais Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Rau, rau, leão! É o rei dos animais Rau, rau, leão! Dançar, dançar! Minha vez! Ganho de lama e visão ruim Dois chifres afiados e pontudos no nariz Consegue adivinhar qual animal que é É o rinoceronte! Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, rino Chifres afiados Pisa, pisa, rino Dançar, dançar! Pisa, pisa, rino Pisa, pisa, rino Dançar, dançar! Minha vez! Orelhas molengas Orelhas molengas O longo nariz Pele cinza escuro Marfim afiado Consegue adivinhar Qual animal que é É um elefante! Balança, balança Balança, elefante! Um longo nariz Balança, elefante Dançar, dançar! Balança, elefante! Um longo nariz Balança, elefante! Dançar, dançar! Eu quero ir de novo! Não, é a minha vez! Então vamos decidir girando a roleta! É! Garras afiadas Rezas grandes A caçadora dos céus Consegue adivinhar Qual animal que é É uma águia! Cá, cá, cá Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar! Cá, cá, águia A caçadora dos céus Cá, cá, águia Dançar, dançar! Acabamos! Isso foi divertido! Quero brincar de novo depois! Yoga dos Animais Lá, 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 lá Hora da Yoga dos Animais É! Os braços vão pro alto E levante um pé Fique assim com cuidado Como um flamingo Lá, 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 alto! Lá, 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 alto! Fala como um flamingo! Sou um belo flamingo! Uau! Sente de joelhos Põe as mãos no chão Olhe alto para o céu Como um gatinho! Lá, 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 miau! Lá, 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 miau! Lá, lá, como um gatinho! Sou uma gatinha fofa! Miau! Miau! Com a barriga pra baixo Alongue o tórax Bote a língua para fora Como uma cobra! Lá, 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 tis! Lá, 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 tis! Lá, 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 tis! Lá, lá, como uma cobra! Sou uma cobra sinistra Tis! Tis! Essa mão corre! Tis! Tis! Com a barriga pra baixo Alongue os braços para trás Mexa e balance a calda Como o bebê tubarão Lala, lala, mexe, lala, lala, mexe, lala Como o bebê tubarão Só o bebê tubarão Bebê tubarão Essa é a última pose Sente-se no chão Coloque os pés juntos Mexa os seus joelhos Como uma borboleta Lala, lala, voa, lala, lala, voa, lala Como uma borboleta Nós somos borboletas No gato dos animais A canção do gato Sou um gato laranja Gato laranja Gato laranja Gato laranja Com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Que tal me fazer um carinho Prazer em te conhecer, gatinho Ele é um gato laranja Onde está sua família Sou um gato laranja Gato laranja Gato laranja Gato laranja Com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Que tal me fazer um carinho Vamos ser amigos Vamos ser amigos Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau Oh não, gato laranja Gato laranja Gato laranja Com olhos marrons Oh não, gato laranja Gato laranja Vamos cuidar de você Sou um gato laranja Gato laranja Gato laranja Com olhos marrons Gato laranja Gato laranja Que tal me fazer um carinho Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau Bem-vindo à família Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato, 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 laranja Miau, 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 miau Do tato Adivinhe o que tem na caixa O que sente nas suas mãos Toque e perceba o que é Adivinhe o que tem na caixa Caixa! Isso é firme! Firme? Firme? Firme! Como um graveto E tem uma curva Curva? Curva? Ahn? É um guarda-chuva? Não, não, não Não é um guarda-chuva É uma bengala doce Adivinhe o que tem na caixa O que sente nas suas mãos Toque e perceba o que é Adivinhe o que tem na caixa Caixa! É gosmento Gosmento, gosmento Gosmento, como uma lesma E é bem longo Longo, longo É uma minhoca? Não, não, não Não é de verdade São minhocas de goma Adivinhe o que tem na caixa O que sente nas suas mãos Toque e perceba o que é Adivinhe o que tem na caixa Caixa! É macio Macio, macio Macio, como uma pelúcia E é quente Quente, quente E... está mexendo? O quê? Ah, ah, gatinho fofo O gato está na caixa Adivinhe o que tem na caixa Adivinhe o que tem na caixa Caixa! Seu MacDonald tinha uma fazenda E na fazenda Tinha um papo E aí, ia, ia, ó Era coa, coa aqui Era coa, coa ali Coa aqui, coa ali Todo lado coa, coa Seu MacDonald tinha uma fazenda E aí, ia, ó Seu MacDonald tinha uma fazenda E aí, ia, ó E na fazenda tinha um porco E aí, ia, ó Era coa, coa aqui Era coa, coa ali Era oink, oink aqui Era oink, oink ali Oink aqui, oink ali Todo lado, oink, oink Seu MacDonald tinha uma fazenda E aí, ia, ó Mé, mé aqui Mé, mé ali Mú, mú aqui Mú, mú ali Aqui e ali Aqui e ali E aí, ia, ia, ó Seu MacDonald tinha uma fazenda E aí, ia, ó E aí, ia, ó E na fazenda tinha uma ovelha E aí, ia, ó Era coa, coa aqui Era coa, coa ali Era oink, oink aqui Era oink, oink ali Era mê, mê aqui Era mê, mê ali Mê aqui, mê ali Todo lado, mê, mê Seu MacDonald tinha uma fazenda E aí, ia, ó Seu MacDonald tinha uma fazenda E aí, ia, ó E na fazenda tinha uma vaca E aí, ia, ó Era coa, coa aqui Era coa, coa ali Era oink, oink aqui Era oink, oink ali Era mê, mê aqui Era mê, mê ali Era mú, mú aqui Era mú, mú ali Mú aqui, mú ali Todo lado, mú, mú Seu MacDonald tinha uma fazenda I, ia, ia, ó Mais uma vez Seu MacDonald tinha uma fazenda I, ia, ia, ó E na fazenda tinha um Bebê-tubarão I, ia, ia, ó Era coa, coa aqui Era coa, coa ali Era oink, oink aqui Era oink, oink ali Era mê, mê aqui Era mê, mê ali Era mú, mú aqui Era mú, mú ali E... Era durudu aqui Era durudu ali Do aqui, do ali Todo lado, durudu Seu MacDonald tinha uma fazenda I, ia, ia, ó Vamos adivinhar os sons! Escutem o que vocês ouvem D, ia, 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 ia Vamos adivinhar Que som um tambor faz Bum, bum, bum Que som um trompete faz Tu, tu, tu Que som os pratos fazem Quem, quem Bum, bum, tu, tu, clay Bum, bum, tu, tu, clay Tu, 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 tu Dindão 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 Tu, 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 tu Toque, toque Toque, toque Toque, toque Tu, 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 tu Nghê 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 Tu, 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 tu Faça um sol Vamos adivinhar A campainha faz Dindong Ao bater na porta faz Toque, toque Quando abre a porta faz Nye Dindong, toque, toque, nye Dindong, toque, toque, nye Bom trabalho! Vamos achar mais sons ao nosso redor Tururududu Tic, toque Tic, toque Tic, toque Tururududu Tintim 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 Tururududu Pop, pop Pop, pop Pop, pop Tururududu Encontre o som Vamos adivinhar Que som um relógio faz Tic, toque Que som os copos fazem Tintim Que som as bolhas fazem Pop, pop Tic, toque Tintim Pop, pop Tic, toque Tintim Pop, pop Maria tinha um carneirinho Maria tinha um carneirinho branquinho como a neve E onde a Maria ia O carneirinho a seguia Bebê Fim tem um bonequinho Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Fim tem um bonequinho Ele faz Durududuru E onde o Bebê Fim ia Onde ele ia Onde ele ia Onde o Bebê Fim ia O Bebê Tubarão Seguia Bebê Fim se alimenta bem Se alimenta bem Se alimenta bem Bebê Fim se alimenta bem Nham, 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 nham E quando o Bebê Fim comia Quando comia Quando comia Quando o Bebê Fim comia O Bebê Tubarão comia Bebê Fim gosta de cantar De cantar De cantar Bebê Fim gosta de cantar Durududududu E quando o Bebê Fim cantava Quando cantava Quando cantava Quando o Bebê Fim cantava O Bebê Tubarão cantava Bebê Tubarão Bebê tubarão Bebê Fim escova os dentes Escova os dentes, escova os dentes Bebê Fim escova os dentes Brilhantes! E quando o bebê Fim escovava Quando escovava, quando escovava Quando o bebê Fim escovava O bebê tubarão escovava Bebê Fim tem um bonequinho Bebê tubarão, bebê tubarão Bebê Fim tem um bonequinho Ele faz durududuru E onde o bebê Fim ia? Onde ele ia? Onde ele ia? Onde o bebê Fim ia? O bebê tubarão seguia São os melhores amigos Canção da Família Mamãe! 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 Onde está? Mamãe! 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 Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Papai! Papai! Onde está? Papai! 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 Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmã! Irmã! Onde está? Irmã! Irmã! Irmão! 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 Onde está? Irmão! 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 Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Bebê, onde está? Encontramos todo mundo! Mas, bebê, onde está? Bebê, bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vocês estão? Papai! Mamãe! Irmã! Irmão! E eu? Somos uma família! La, 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 la! Família de dedos Mexa, 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 mexa os seus dedos Mexa, 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 mexa e pare Uau! Eu quero brincar! Onde está o dedo papai? Dedo papai, dedo papai, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Onde está o dedo mamãe? Dedo mamãe, dedo mamãe, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Onde está o dedo irmão? Dedo irmão, dedo irmão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo irmão, dedo irmão, dedo irmão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Isso é divertido! Mas, onde está o dedo bebê? Dedo bebê, dedo bebê, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo papai, dedo mamãe, dedo irmão, dedo irmã e dedo bebê Somos a família de dedos Mexa, 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 mexa os seus dedos Mexa, 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 mexa e pare! Levante os braços pro céu, meia hora de bom ioga Que jeito bom de começar o dia Vou preparar o almoço, tudo aqui muito bem Hoje eu serei um chefe especial Quando o sol nascer hoje, vou sair para uma aventura Ah, unicórnio, cadê você? Como um pirata poderoso, navegando pelo oceano Serei forte e corajoso Cantando juntos a canção pra começar o dia Para a mãe, papai, para a flora e a bela Todos juntos! Cantaremos juntos para todos sempre Compartilhar alegria, afastar a tristeza Não importa onde estivermos Enquanto ficarmos juntos Nosso dia será bem feliz Bebezinho e família Bebezinho e família Bebezinho e família Andando, andando Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Agora vamos parar Estou dentro! Vamos tentar novos passos! Sim, sim! Estou dentro! Ponta do pé, ponta do pé 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 Ponta do pé, ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem! Tchutchu! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Eu sou especial Sou especial Sou especial Sou especial Somos especiais Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Eu sou especial Olhos diferentes Nariz diferente Eu sou único Eu sou única Eu sou único Cada um de nós Você é especial Você é especial Você é especial Somos especiais Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Eu sou especial Eu sou alta Eu sou baixo Eu sou única Eu sou único Eu sou único Cada um de nós Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Não há ninguém como eu Eu sou especial Eu sou rápido Eu sou muito Eu sou forte Eu sou único Eu sou única Eu sou única Eu sou único Cada um de nós Cada um de nós Sou especial Sou especial Sou especial Sou especial Somos especiais Não há ninguém como eu 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 Eu sou especial Eu sou único, eu sou única Eu sou único, cada um de nós Eu sou único, eu sou única Eu sou único, cada um de nós Sou especial Bebeeeeee Ei! Be, bebê, 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 bebê B, bebê, 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 bebê Gom Ta 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 Jonathan Ici Toma Bebê Vamos tomar já・be-bê Hã? Talvez um leite em pó, bebê Pera, vou trocar a fralda Bebê, sim Venham e cantem com o bebê Todo dia, toda noite Bem-vindos ao meu mundo Pessoal, venham aqui Bebê, sim Bebê, 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 sim Bebê, 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 Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Foge, foge Foge, foge Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Boa Foge, foge deer Foge, foge Foge, foge certainly Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Fundo do mar Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos polvos que não têm coluna O bebê tubarão tem dente desafiado Os cavalos marinhos fazem o coração Lá vamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Muitos peixes a nadar Olá tartarugas que nadam rapidinho Olá caranguejos sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente Uma estrela do mar abrindo com chás Já vamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos povos que não tem coluna O bebê tubarão tem dentes afiados Os cavalos marinhos fazem o coração Já vamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá tartarugas que nadam rapidinho Olá caranguejos sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente Uma estrela do mar abrindo com chás Já vamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Mar, mar, mar Esse é o mar Carro de bombeiros Brigada de incêndio Qual é a emergência? Socorro! Vai quem tem um incêndio! Mobilizar! Vivi virando a direita Vivi virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiros O carro de bombeiros vai apagar o fogo Capacete! Aqui! Mangueira! Ok! Prontos para ir Uiu, uiu, carros E nem um Zinho Acha no soles Obrigada de incêndio Qual é a emergência? Socorro! Me ajude por favor! Mobilizar! Vivi virando a direita Vivi virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiros O carro de bombeiros vai salvar nosso amigo Sirene, escada, prontos para ir Will, will, pipi, will, will, pipi, will, will, pipi A caminho assim, missão cumprida Brigada de incêndio, qual é a emergência? Socorro, tem um incêndio aqui Mobilizar! Vivi virando a direita, Vivi virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiros Vivi virando a direita, Vivi virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiros Carro de bombeiros vai apagar o fogo Capacete! Aqui! Fagueira! Ok! Prontos para ir Will, will, pipi, will, will, pipi, will, pipi Will, will, pipi, a caminho assim! Brigada de incêndio, qual é a emergência? Socorro! Meu amigo precisa de ajuda! Mobilizar! Vivi virando a direita, Vivi virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiros Lá vai o carro de bombeiros Vivi virando a direita, Vivi virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiros O carro de bombeiros vai salvar nosso amigo Sirene! Aqui! Escada! Ok! Prontos para ir Will, will, pipi, will, will, pipi, will, pipi, will, pipi, a caminho assim! Will, will, pipi, will, pipi, will, pipi, will, pipi, a caminho assim! Estou cumprida! Se você está feliz Isso é um leão Está feliz Está feliz Sim, estou Sim, estou Se sente feliz Se sente feliz Sim, me sinto Sim, me sinto Se está feliz, feliz Então sorria Se está feliz Feliz Então ria Se está feliz Feliz Bata, bata Palmas Se está feliz Feliz Me imite Hehehe 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 Se está feliz Feliz Então sorria Se está feliz Feliz Então ria Hehehe Hehehe Se está feliz Feliz Bata, bata Palmas Se está feliz Feliz Mimite Hehehe 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 Sim, me sinto 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 Se você está surpreso, me imite Uau! Uau! Se está surpreso, pode suspirar Se está surpreso, pode me falar Uau! Se está surpreso, pode levantar as suas mãos Se você está surpreso, me imite Uau! As rodas do ônibus As rodas do ônibus giram Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade A buzina do ônibus Faz bi-ri Bi-bi-bi Bi-bi-bi A buzina do ônibus Faz bi-bi Pela cidade Pela cidade As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade Pela cidade Os faróis do ônibus Piscam, piscam Piscam, piscam Piscam, piscam Os faróis do ônibus Piscam, piscam Pela cidade Os faróis do ônibus Limpam, limpam Limpam, limpam Limpam, limpam Os faróis do ônibus Limpam, limpam Pela cidade Já vamos nós! As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade O motor do ônibus Faz brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum O motor do ônibus Faz brum, brum Pela cidade Os freios do ônibus Faz squik, squik, squik Squik, squik, squik Squik, squik, squik Os freios do ônibus Fazem squik, squik, squik Pela cidade Ônibus coloridos Dubi, dubi, dubar Ônibus colorido Dubi, dubi, dubar Vamos lá! Ônibus vermelho Onde está? Rodas, parabrisas E buzinas vermelhas Bibi! Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus amarelo Onde está? Rodas, parabrisas E buzinas amarelas Bibi! Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus verde Onde está? Rodas, parabrisas E buzinas verdes Bibi! Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus azul Onde está? Rodas, parabrisas E buzinas azuis Bibi! Aqui estou, aqui estou Como vai você? Cantem! Jumã! Melho, amarelo Verde e azul Ônibus coloridos Dão voltas Vermelho, amarelo Verde e azul Os ônibus fazem Frum, frum Estão prontos para partir? Ônibus vermelho Onde está? Cinto vermelho Câmbio vermelho Volante vermelho Gira, gira Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus amarelo Onde está? Cinto amarelo Câmbio amarelo Volante amarelo Gira, gira Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus verde Onde está? Cinto verde Câmbio verde Volante verde Gira, gira Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus azul Onde está? Cinto azul Câmbio azul Volante azul Gira, gira Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vermelho, amarelo Verde e azul Ônibus coloridos Dão falsas Vermelho, amarelo Verde e azul Os ônibus fazem Amamos ônibus coloridos Vroom, vroom Aperte o botão e inscreva-se